olá pessoal tudo bem com vocês aí espero que sim comigo aqui tá tudo bem esse dendobra aqui que eu tô mostrando para vocês é um a filhos ou chamado como pirade então se você pesquisar aí você vai achar esses dois nomes na minha etiqueta aqui tá anosmo mas eu acho que veio errado porque eu andei pesquisando o nome dele e eles falam que o nome dessa orquídea é dendobrio a filhos ou pirade então eu fiz uns testes aqui e como tá debaixo da árvore aqui ele tá pegando bastante luminosidade né e ele tá muito bonito dá uma olhada como tá grande e é um toquinho de ip amarelo que o rapaz tava fazendo uma poda e eu peguei um pedaço do galho né e fiz um toquinho um arranjo e ele se deu muito bem porque tem um pouquinho disso de esfagno aqui na no canto aqui no meio da filha aqui ó dá pra vocês ver pouquinho só de esfagno e olha como vem brotação ó dá pra ver aqui um botinho novo tá então ó esses mais velho aqui ele dá flor ele deu flor ano passado desculpa igual esse daqui igual esse daqui ó tô filmando muito de perto de perto esse daqui é broto novo esse novo novo tudo esses mais claro são novo esses aqui são mais escuro os escuro não dá flor no outro ano ele não dá flor não sei se nos seus aí depois é quem tiver né tá assistindo o vídeo aí quiser é responder essa pergunta também que achei interessante que nos meus aqui não soltos não solta o máximo que solta é é cake né aqueles cake que você tira e coloca você pode tirar né então aqui vai acabar a floração dela e bem aqui no meio dos bulbos ó onde saiu dá para ver aqui onde saiu a flor depois que cai essa flor depois que cai essa flor ela vai sair uns cake aí você deixa os cake é ter uma enraização mais ou menos de uns três a quatro centímetros e você diz destaca ele e encaixa ele não foi no seu vaso ou coloca né no caso aqui no toquinho você amarra ele no toquinho eu achei que no toquinho ele deu mais resultado então ó ele ele não sei se é o toquinho para mim é no toquinho ele ele se deu melhor ele deu um uns cacho muito bonito olha vou mostrar um pouco de longe para vocês ver o tamanho que ficou deve ter mais de 40 centímetros de comprimento aqui na minha frente né então tem um cheiro gostoso muito gostoso bem calma bem leve né nada exagerado né e vou mostrar para vocês um outro que eu tenho é em vaso de plástico um minutinho só que eu mostro para vocês voltando aqui ó para vocês verem ele ele eu deixei ele debaixo do sombrite mas ele deu muita muita muito tendão né mas ó tá vendo tem dois tipos de muda que você pode tirar dele um que nasce do lado da raiz né no vaso esse daqui ele cresce bastante ele fica esses esses bem comprido aqui ó esses bem comprido ó para vocês verem tem um aqui ó tá saindo ainda flor nele mas ele não deu tanta flor dá uma olhada e deu pouca flor eu acho que ele gosta mais de sol porque na aquele outro que eu mostrei para vocês no começo do vídeo ele tá pegando muito mais sol né a luz do sol do que debaixo da do sombrite então ele pega mais luminosidade debaixo da árvore ali né que ele pega aquele sol da manhã das nove das oito até umas dez horas ele pega aquele sol lá e aqui ele não tá pegando tanto só ele pega um pouco de sombra né que essa que eu falo sombra aqui por exemplo aqui é é é telhado aqui tá aqui em cima aqui então ele pega sombra e não pega a luz filtrada né então se você quer ter resultado melhor que esse daqui por exemplo é só você fazer 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 daquele jeito lá colocar debaixo de uma árvore onde o sol bate e e filtra né pelo pela tela pelo sombrite tá bom agora vou voltar no outro lá minutinho voltando aqui né então eu vou tirar umas moldas moldas desse rapazinho aqui e vou colocar em toquinho também então vou ver se eu acho mais um algum toco de árvore né e vou passar no toquinho olha como que ele tá bem bem raizado ó e esse daqui eu quase nem passo adubo nele né não deixo adubo na verdade aqui no meio desse dessa forquilha aqui eu coloquei o esfagno e dentro do esfagno eu coloquei umas bolinhas de de colch aquele colch forte colch e deixei e deixei lá mas faz uns quatro meses cinco meses que deixei lá ele vai liberando lentamente né o nosso nutriente para as plantas então se você não é inscrito no canal e gostou do vídeo se inscreve lá ajuda o canal crescer né acabamos de bater mil inscritos aí ó e eu preciso muito da sua ajuda se você quiser fazer alguma pergunta fica à vontade tá a gente também não sabe muito mas o que a gente faz aqui né o que sabe que faz e dá certo é as dicas que eu vou sempre colocar nos nos vídeo nosso aí então espero que você gostou do vídeo ficam todos com deus e até o próximo vídeo tchau tchau pessoal